Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith, um filme a passar na Rede Globo, na tela quente, é o filme Paternidade. No elenco desse filme tem o Kevin Hart, ele é muito conhecido por filmes de comédias muito legais. Paternidade é um filme de comédia e drama, filme de 2021. A sinopse, um viúvo enfrenta dúvidas, medos, dores de cabeça e fraldas sujas ao tentar criar sua filha sozinho. O filme Paternidade é baseado no livro de memórias de 2011, Two Kisses for Monday, I Memore of Lons I Love, de Mateo Longeli. O filme Paternidade é baseado no livro de memórias de 2011. No filme Paternidade, o filme custou 15 milhões para ser feito. O filme teve uma crítica de 66% no site Rotamatois, site crítica, 66% de crítica. O filme recebeu críticas mistas por sua abordagem estereotipada maso emocional, peso e desempenho contra o tipo de Kevin Hart recebendo elogios. Recebeu elogios por Kevin Hart. Paternidade é um filme a passar na Rede Globo, na Telequente, se você curtiu a sua notícia, se inscreva no canal, não tem mais notícias do filme sério, até a próxima e tchau. Tem um Kevin Hart nesse livro, curto muito eles, Kevin Hart, até a próxima, tchau. Tchau.